Aplausos Você é tudo pra mim Às vezes fico assim Um pouco bobo Mas ligo é tudo pra mim É tudo 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 Pra mim Algo simples Quero algo simples Como versos Que um dia fiz Que o vento Espalhou e trouxe O seu sorriso Num jardim tão perto De mim É tudo 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 Pra mim Eu te salvo Quando me calo Você é meu abandono É tudo É tudo que eu tenho Eu desabo Quando me calo Você é meu abandono É tudo que eu tenho Eu te salvo É tudo Eu te salvo E até onde você está, lá me ame e eu sinta Tudo, tudo, tudo Para mim eu desabo quando me calo Você é meu abandono, é tudo que eu tenho Eu desabo quando me calo Você é meu abandono, é tudo que eu tenho É tudo, tudo, tudo Tudo, tudo, pra mim Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo, pra mim Eu desabo quando me calo